Márcio, ei, Márcio, acorda, Márcio, a casa tá pegando fogo, Márcio, Márcio, acorda, Márcio, Márcio, a casa tá pegando, Márcio, ah, vou ter que apagar sozinho, menino, desce daí, eu já falei pra tu não subir aqui, menino, vem cá, menino, desce, rapaz, tu já é feio, tu cair daqui, quebra a cara, tu vira o monstro Frankenstein, cadê, rapaz, meu negócio, rapaz, não é possível que eu tenha esquecido em casa, mas eu tenho certeza que eu botei aqui antes de sair de casa, tem certeza, mulher? Tem, rapaz, eu tenho certeza que tá aqui, ó, quer ver, ó, tá detrás desse cachorro que eu guardo aqui na minha mochila, ó, eu sabia que tava aqui, eu sabia, eu falei pra você, eu não me engano não, rapaz. Marilene, tem uma coisa pra te contar, que eu voltei com o meu ex. Como é, mulher? Não acredito? Fala na minha cara de novo que tu voltou pra aquele vagabundo depois de tudo que ele te fez. E os conselhos que eu te dei, rapaz, ó, tu merece se lascar mesmo, tu nasceu pra sofrer, viu, rapariga ruim? Licença aí, por favor, eu que tava sentado aí. Não tô vendo o seu nome aqui, não. Por favor. Não, agora perdeu, Playboy. Sai, miséria!